Passeando pelas ruas, as crianças se divertem. Mas pra esse fã-clube não ficar triste e ninguém de cama, todo mundo tem que participar da luta contra a dengue. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora tem 953 casos prováveis da doença. O número engloba os confirmados e os suspeitos. Em todo o estado, são 140.754 casos prováveis. Eu peço a todos os moradores do bairro que conscientizam. Lixo na rua, o lixeiro passa na segunda-feira de manhã, à tarde já está sacola de lixo derramada, é copo descartado, é garrafa. As pessoas não conscientizam que a gente precisa. Além do dever de casa, a população também pode fazer denúncias através do 199. Uma intervenção em uma casa abandonada no bairro Santa Cândida está programada, a partir de uma ligação dessas. Nesta terça-feira, o trabalho contra o Aedes aegypti foi no bairro Santo Antônio. Além do trabalho junto aos moradores, um ferro velho foi alvo da ação. Aqui é um local de acúmulo de material em ser vivo, ferro velho, lata, garrafa, tudo. Então o que ocorre? Ele teve um prazo, nós fomos mantendo as vistorias aqui, que é um ponto estratégico, até o momento que foi acionada a fiscalização, a fiscalização fez a interdição do local. Agora, a partir de ontem, ele teve um novo prazo de 30 dias para estar retirando esse material e se adequando dentro do Código de Postura do município. O local é um dos quase 230 pontos estratégicos cadastrados em Juiz de Fora. São diferentes tipos de estabelecimentos que recebem a aplicação de inseticida e larvicida periodicamente. São vistoriados quinzenalmente. Nessa vistoria, o agente faz a eliminação de foco e tratamento com larvicida, ser feito também a aplicação de inseticida. Viu aí, essa ação muito importante, só quero reforçar o número do Disque Dengue aí, 199, para você que percebeu qualquer foco de dengue aí na sua região, viu? O trabalho é sério, ajuda a combater o mosquito, que além da dengue também transmite a zika, também a chikungunya, né? Então a gente tem que ficar esperto aí e ajudar no combate ao mosquito, viu?